Vamos hoje responder a dúvida da Laís Santos. A Laís Santos nos pergunta se um frentista com uma dermatose, com uma dermatite de contato, pode ser afastada. Laís, em primeiro lugar, nós precisamos saber por que ela está tendo a dermatite. Não é porque ela mexe com o combustível, que ela tem contato com o combustível, que ela vai desenvolver a alergia do combustível. Existem testes, como falei recentemente, principalmente o PET test, que nos dá um diagnóstico da etiologia da causa dessa dermatite. Porém, se a dermatite for por este motivo, eu diria que nós precisamos, sim, afastar este colaborador do contato. Como? Existem algumas maneiras. Precisa ser encaminhado à Previdência Social? Nem sempre. Nós podemos trabalhar com outros fatores. Aquilo que a gente já disse anteriormente. Hoje, nós temos equipamentos de proteção individuais que protegem a pele desse colaborador. Não só as luvas. Existem cremes que também facilitam isso. Obviamente que, se existir a dermatite por esse motivo, precisamos afastar. Ou temporariamente, ou definitivamente, não da função, porém do risco que é o combustível. Eu gostaria de passar, nesse momento, que a medicina do trabalho é basicamente preventiva, é saúde coletiva, mas que também nós temos responsabilidades por evitar as doenças. Então, cabe a todos nós, junto com o médico, junto com a equipe de saúde e segurança no trabalho, usarmos os nossos recursos. E precisamos ajudar. Então, a resposta é sim, Porém, não necessariamente afastar da função frentista. Mas sim, afastar daquele alergeno, ou seja, daquele determinado produto que leve à alergia, e que isso nós saberemos com o PET-Test. Espero ter respondido, mas continuamos aqui as ordens, Laís. Obrigado. Obrigado.